Já estamos em discussão da questão do emergencial para continuidade. O juiz, o Ministério Público, o MAB e a própria Vale. Porém, essa empresa está querendo colocar critérios para cortar. No final do ano estamos aí sabendo que até em dezembro, e para que isso continue, você atingido, nós temos que continuar na luta para que esse emergencial prossiga para o bem de todos atingidos da bacia do Rio Paropé. Tem muita gente falando que já está garantido o pagamento de emergencial. Prorrogação não é verdade. Corre o risco de dia 25 de janeiro acabar para todo mundo. É isso que está sendo feito aqui, do jeito que está sendo feito. Vamos ter várias assembleias, a partir do dia 28, em todas as comunidades, para reivindicar os nossos direitos sobre o emergencial e tudo que nós estamos perdendo. A Vale está ganhando espaço, então estamos convocando a todos os atingidos que possam participar juntamente conosco nessa luta como atingidos de todas as comunidades. É importante que vocês venham e participem. Nós temos que fazer debate em todos os municípios sobre isso, porque eles querem debater critérios, de como que vai ser os critérios. Se vai receber ainda, se não vai, quem que devia receber, quanto tempo vai receber, se vai renovar ou não. Então tudo isso está em discussão. Tem muita gente que precisa receber e não está recebendo também. E essas pessoas a gente precisa incluir. Muita gente. Em Brumadinho, isso é um pouco menos, porque toda Brumadinho está recebendo. Mas na bacia do Paraupeba, se a gente for ver Betim, enfim, as cidades que estão ali na bacia do Paraupeba, a grande maioria não está recebendo. Então o critério, que o critério vai mudar, ele vai mudar. Agora, como que vai ser essa mudança é que é a questão. E a proposta do movimento é nós fazer assembleias, para nós discutir o que a gente acha que devia ser o justo. E no dia 21, companheiros e companheiras, não tem desculpa. Nós temos que vir todo mundo para cá. Todo mundo. Desde manhã cedo. Desde manhã cedo, cedinho, para ficar o dia inteiro em Belo Horizonte, para nós garantir que seja prorrogado isso até a reparação definitiva de todo mundo. Então essa é a proposta dos atingidos. Gostaria de ver aqui se vocês concordam com essa proposta, para nós organizar, mobilizar os ônibus lá nas comunidades, juntar dinheiro para pagar os ônibus e trazer todo mundo aqui para frente. Estou aqui para falar do dia 21, a importância do dia 21. Sabemos que o Mab vem desde o início ajudando todos os atingidos, mas chegou a hora de nós se mobilizar pessoalmente, o vizinho, o amigo, para que esse dia chegue e nós tenhamos condições para chegar aqui. Como iremos fazer isso? Com a ajuda de todos, contribuindo 10, 15 reais, 20 reais, para que possamos pagar os ônibus, para chegar ao TJ no dia 21 e mostrar a nossa voz, a nossa força, a força do atingido e a força de todos que estão passando por esse crime, por essa questão da Vale. Então convido você, atingido, venha conosco nessa luta. Dia 21 de novembro, ajude, vamos se mobilizar e unir essa força com todos. Dia 21 de novembro, ajude, vamos se mobilizar e unir essa força com todos os atingidos. Dia 21 de novembro, ajude, vamos se mobilizar e unir essa força com todos os atingidos. Dia 21 de novembro, ajude, vamos se mobilizar e unir essa força com todos os atingidos. Dia 21 de novembro, ajude, vamos se mobilizar e unir essa força com todos os atingidos. Dia 21 de novembro, ajude, vamos se mobilizar e unir essa força com todos os atingidos. Dia 21 de novembro, ajude, vamos se mobilizar e unir essa força com todos os atingidos.